Paulo Marinho continua preso no complexo penitenciário de Pedrinhas. O ex-prefeito de Caxias e deputado federal, caçado por corrupção, conhecido pela alcunha de Paulo Maracutaia, foi levado sábado, após passar a noite de sexta preso na Unidade Prisional de Ressocialização, antiga CCPJ de Caxias, depois que agentes da Polícia Civil o prenderam em cumprimento ao mandado de prisão. A prisão do político, famoso pelos crimes de corrupção, improbidade administrativa, não pagar pensões alimentícias, rescisões trabalhistas por atrasar salário de funcionários e não pagar gente viva, foi marcada por polêmicas. Advogados gritaram na porta da cadeia em defesa das prerrogativas do preso. Sim, mesmo depois de caçado por corrupção, considerado ficha suja e das inúmeras condenações cíveis e criminais, acredite. Marinho continua inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Verdade que, certa vez, a Ordem o suspendeu por ser apossado o dinheiro de um cliente. Mas o fato de uma figura com essa ficha corrida ainda ser advogado é um atentado à imagem da categoria. Nem o petista Zé Disseu, condenado no mensalão, chegou a tanto. É a quarta vez que Paulo Marinho é preso. O mandado que resultou na atual prisão foi expedido, pasme, num distante 7 de dezembro de 2012. E só teria sido cumprido agora, quatro anos, dez meses e treze dias depois, porque o juiz da terceira vara da família da comarca de Brasília, ao expedir novo mandado de prisão, acionou vários órgãos correcionais. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, inclusive, na avaliação do magistrado Candango, o caso evidencia fortes indícios de favorecimento pessoal do homem que já foi o principal operador da oligarquia Sarney no leste maranhense. Aliás, o sistema de rádio e TV do Maracutaia encontra-se fechado, passado na corrente. Dizem que os derradeiros funcionários se cansaram de trabalhar sem receber. Tem até uma piada circulando na cidade. Diz que o penúltimo a sair de lá teria dito o último a sair, por favor, apague a luz. Que luz? Tu não sabes que foi cortada há mais de quatro anos por falta de pagamento?